Eu sou vagabundo, eu sou delinquente, sou um cara carente Eu durmi na praça, pensando nela Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Virei sozinho pela lua Formem com as estrelas e com a lua Eu amo por aça, tentando te esquecer O que é que sonhei com você Sonho por você ver, provocando a ti Eu um beijo doce me abraçou E na hora de dar um ponto alto o amor Já era de aguardo a minha voz Seu óleo doce, eu sou delinquente, sou um cara carente Eu durmi na praça, pensando nela Eu amo por aça, tentando te esquecer Eu amo por aça, tentando te esquecer Eu amo por aça, tentando te esquecer E na hora de dar um ponto alto o amor E na hora de dar um ponto alto o amor E na hora de dar um ponto alto o amor E na hora de dar um ponto alto o amor Eu amo por aça, tentando te esquecer Eu amo por aça, tentando te Mohammed E na hora de dar um ponto alto o amor E na hora de dar um ponto alto o amor E na hora de dar um ponto alto o amor Pois não me deixe E gostei E gostei